Introdução ao Audacity Antes de começarmos a apresentar o programa, quero apresentar o site oficial da comunidade Guarapa www.guarapa.com.br Lembrando que esse slide estará disponível para download com o link aí na descrição do vídeo Essa apresentação de slide, como está sendo apresentado aqui, ela tem a licença CC, Creative Commons, BYB 4.0 Então permite que você possa baixar, reutilizar esse slide se for preciso e até fazer uso do comercial do slide Tudo está descrito na licença, apenas pedindo atribuição Lembrando que certas imagens como a logo da Audacity, entre outras, são dos seus respectivos proprietários Então vamos começar aqui a apresentação O Audacity é um software livre, gestão digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Mac OS Então isso quer dizer que o Audacity é multiplataforma, muito legal E ainda em outros sistemas operacionais O código fonte do Audacity está sob a licença GNU A sua interface gráfica foi produzida utilizando-se de bibliotecas do WX Wigits Então o Audacity é um software livre, então ele é totalmente gratuito E você que é desenvolvedor que quer ajudar o projeto, conhecer mais a fundo, você pode obter o código fonte dele E você que é usuário que quer apenas utilizar o programa, você também pode utilizar em vários sistemas operacionais O Audacity é muito popular entre os podcasters pelos seus recursos de edição Sua grande disponibilidade em muitas plataformas Suporte e licença aberta, que permite o programa ser gratuito Então essas aqui são algumas vantagens Quem não conhece o podcaster, que aqui está falando, que são os que produzem os podcasts Que na verdade o termo é podcast e tem outros termos mais a fundo Inclusive existe um vídeo na comunidade do Arábia, se você pesquisar lá Falando sobre podcast Então podcast basicamente é um áudio Você ouve E pode ser um áudio com várias pessoas conversando sobre vários assuntos Então não existe um assunto específico Por exemplo, existe podcast sobre tecnologia Podcast sobre saúde Então quando você escolhe um podcast de saúde ou tecnologia Você vai ouvir pessoas falando algum tema Ou podcast de cinema Que fala sobre cinema Então quando você lembrar podcast, lembra que é áudio Então você ouve E normalmente podcast é um grupo de pessoas Ou até uma só pessoa Que fala sobre um determinado assunto Normalmente é mais de uma pessoa Beleza? Recursos Vamos conhecer alguns dos principais recursos Lembrando que aqui não aborda todos Mas alguns recursos da Siri Ele inclui importação e exportação em formato Wave MP3 Via Lame Copiando separadamente OGG volumes E outros Então ele trabalha com muitos formatos Quem não conhece o MP3 Trabalha com áudio OGG Entre outros Ele permite Incluir gravação E reprodução de som Então No Audacity Você pode gravar nele Então você pode pegar um áudio E gravar em cima dele Direto no Audacity Ele tem adição simplificada Com cortar, copiar, colar e apagar Ele é bem fácil de utilizar Desfazer ilimitados Desfazer ilimitados para qualquer passo Mixagem em últimas faixas Efeitos digitais de som E mais plugs de efeitos Pode-se criar novos plugs Como a linguagem Nike Edição de amplitude sonora Em formato envelope Remoção de ruídos Então Existem muitos recursos No Audacity Que tem lá Na parte de efeitos Que você consegue Com apenas poucos cliques Ele já Remover ruídos Atribuir fade in Fade out Entre outros efeitos Ele tem suporte Para multicanal Com taxa de demonstragem De até 96KHZ E 24 bits Por amostra A habilidade de alterar A velocidade de som Sem alterar sua altura Para sincronização perfeita Com vídeo em dublagens Inclui facilidade de uso Nivelador Remoção de estalidos Inverter áudio Compressor Equalizador E Aqui a taxa do projeto dele Que vai até 384 mil HZ Então Esse aqui é um dos principais recursos Aqui alguns termos técnicos A gente vai começar o curso Com as aulas básicas Ensina você a adicionar um som Remover ruído Conhecer os efeitos Aumentar a velocidade de som Diminuir Cortar E com o tempo A gente vai aprofundando nele Esse aqui são Um dos principais recursos Noda Siri Só para você conhecer por alto Claro que existem muitos outros recursos Que a gente vai aprendendo com o tempo Todos os efeitos Não estão apresentados aqui Que ele pode fazer Mas poderíamos falar especificamente De cada efeito Mas isso será abordado em videoaulas específicas Porque a gente vai mostrar na prática Os efeitos Que podem Como você utilizar aqueles efeitos Beleza? Então aqui são um dos principais recursos Fique tranquilo Se você está preocupado Que se ele funciona com arquivos de áudio Ele funciona com diversos arquivos de áudio Em vários formatos Que isso é importante E ele permite gravar Cortar Então Ele está dando muitas necessidades Tanto para edição Amadora Como profissional Basta conhecer os recursos do programa Essa daqui é a interface dele Eu vou falar um pouquinho sobre a interface Esse aqui é um print screen da interface Então como vocês podem ver Aqui em cima Temos play Pause Avançar Algumas opções básicas E tem a opção Aqui de você gravar Aqui é um exemplo Que eu adicionei Dois arquivos Esse Kate E Blue Skies Que são duas músicas Então foi adicionado Você pode mixar Juntar as duas Colocar vários áudios diferentes Pode gravar por exemplo Um som No teclado E juntar com o violão Isso Para quem tem conhecimento de música Tem uma noção Ele consegue fazer Juntar Gravar os dois no mesmo tempo Isso é importante O tempo E aqui você consegue ajustar Cortar Fazer Utilizar de vários recursos Que ele oferece E a interface dele É bem fácil de utilizar Não é difícil de aprender Aqui tem a opção Ficheiro Normalmente é salvar Salvar como Exportar É a opção de editar Então é bem tranquilinho De mexer Nesse outro print screen Mostra aqui A aba de efeito Então como vocês podem observar Tem ajustar a escala de tempo Alterar tempo Alterar tom Alterar velocidade Por exemplo Se você quiser Tem gente que faz aquela brincadeira Pegar alguém Falando alguma coisa Aumentar a velocidade E você coloca A voz da pessoa Fica fina Ou a voz da pessoa Fica grossa Ou alterar o tom Da voz da pessoa Ou amplificar A voz Então ele tem vários efeitos Fade em um Fade out Normalizar Então existe muitas opções E aqui ainda existem Mais pra baixo Olha só o tanto de opções Esses efeitos Normalmente são efeitos Fácil de utilizar Você pode até Futucar Seleciona A fase que você quer aplicar O efeito E aperta ok Coloca um valor lá E ele aplica aquele efeito Então é bem fácil de utilizar Então essa é basicamente A interface dele E ele tem muitas outras opções Que a gente vai conhecer Ao longo do curso E das videoaulas Suporte a idiomas Isso é legal Do Odor City Por ele ser um software livre E muitas pessoas No mundo Desenvolverem ele Melhorarem Ao longo dos anos E também existe Uma comunidade Que vai traduzindo Em diferentes lugares do mundo Ele tem Para o português Brasil Que está destacado aqui Está vendo Sublinhado Além do português Brasil Ele tem diversos Outros idiomas Como vocês puderam observar Aqui anteriormente Ele está em português Está vendo Alterar a tom Alterar a velocidade Então isso facilita muito O programa pode ser em português Mas se você quiser Que seja inglês Ou outro idioma Você também pode alterar Beleza E também tem suporte A muitos idiomas Para finalizar Tem um site oficial Lembrando que Aqui existe um hiperlink Então se você baixar o slide Você clicar aqui E abre ele Ou na descrição Do vídeo Beleza Aqui no final A fonte Aqui onde foi tirada A maioria do conteúdo Aqui Exceto o sprint screen Que foi tirado aqui Que a gente fez A captura de tela Da wikipedia Aldaciri Tem um link aqui também E aqui fala Que todas as imagens De software Produtos Jogos E etc São marcas Dos seus respectivos proprietários Então como eu abordei anteriormente O slide Você pode reutilizar ele Mas lembrando que Aquela imagem do Aldaciri Tem a sua própria licença E o slide Que você quiser reutilizar ele Como eu estou explicando Que você quiser reutilizar o slide Explicar também Ele tem a licença CC BY E você pode reutilizar esse slide Ou apenas baixar Para você ter como complemento Para você que quer dar uma lida Então qualquer dúvida Crítica ou sugestão É só deixar seu comentário E conheça mais Da comunidade Guarapa No site oficial